Boa tarde, rapaziada! Boa tarde para você que sempre viaja com a gente acompanhando o nosso programa. Sabadão chegou, hein? E aí, preparados para mais um destino? Então, tá na hora de pegar a estrada. Tá no ar! Partiu! Estamos na região oeste do estado do Ceará, a 306 quilômetros de Fortaleza. O nosso destino de hoje é uma pequena cidade serrana com pouco mais de 17 mil habitantes e que fica a 710 metros acima do nível do mar. Bem-vindos à Rainha da Serra das Matas! Partiu, Monsenhor Tabosa! Para chegar em Monsenhor Tabosa, BR-020, CE-257, CE-176 e CE-265. A gente está diante da matriz de São Sebastião, que é o padroeiro de Monsenhor Tabosa. Vamos lá conhecer? Monsenhor Tabosa tem apenas 68 anos de emancipação política, mas o embrião da cidade vem desde 1738, né? É, porque data exatamente do período das Sés Marias. E segundo alguns historiadores e pessoas que fundamentam a história de Monsenhor Tabosa, como o capitão Serapião Alves, ele coloca na obra dele, Serra das Matas, que veio o povoado, a povoação começou exatamente com alguns sesmeiros que vieram residir na Cachoeira do Peixe, em seguida o próprio dono descobriu que tinha essa pessoa residindo lá, então ele se dirigiu para aqui, para cima da Serra das Matas, e onde, a partir daí, forma-se o povoado. Próximo à nascente, a do Xeramubim, começa a fundar uma colônia. E aí há a construção de uma casa grande, há a construção das pessoas que precisam ajudar na fazenda, e a partir daí se dá o processo da fazenda porquilha. Há também, depois de um certo tempo, a transformação para telha. Telha, segundo o mesmo historiador, coloca, porque devido à busca de construções, foram encontrados resquícios de cacos de telha de uma olaria. Então, a partir daí, passa a se denominar de telha. Como é que chegou o nome de Monsenhor Tabosa? Bem, claro que aí vão chegando novas pessoas, vão chegando pessoas que têm um interesse, novos pensamentos, novas ideias. E aí houve a necessidade de transformar esse povoado num processo de distrito, depois do distrito. A transformação, sim, em cidade. E as pessoas da época, Padre Inácio, Seu Honório, juntamente com outros proprietários rurais, começaram a buscar esta transformação. E o governador da época era o doutor Raul Barbosa, que foi criado por Monsenhor Tabosa, que era um sacerdote que também servia aqui à região de Santa Quitéria, e próprio lá de Itapipoca. Então, acharam por bem homenagear o Monsenhor Tabosa, que é natural de Itapipoca. Aqui em Monsenhor Tabosa existem quatro etnias indígenas, Tabajara, Potiguara, Gavião e Tubiba Tapuia. 25 aldeias em toda a região. Estamos chegando aqui no local sagrado, que é o pé de manga, e essa aqui é a cacique Marinette. Tudo bem? Tudo bom. Ela que vai nos conduzir aqui, que parece que está tendo um encontro aqui das etnias, não é isso? Sim, com certeza. Seja bem-vindo à nossa aldeia, que é o nosso momento espiritual, onde acontece todos os anos, essa festa tradicional, onde acontece vários segmentos espirituais, aqui nos Pé de Manga, que é a aldeia Jacinto. Parece que é uma espécie de ritual aqui, né? Isso, aqui é o ritual, é o toré, é o momento de espiritualidade, e a gente vai dançar o toré, e em seguida a gente vai fazer os rituais, que é o batismo e as consagrações das grávidas, que a gente também faz essa consagração para que os filhos cheguem com muita saúde, no tamanho de cá a gente. Vamos lá acompanhar. Aplausos Aplausos Amém. Bom, a gente acompanhou aqui o Toré, que é tipo uma dança, um ritual também, né? Isso, é um ritual que a gente dança envolvendo as quatro etnias, Potiguar, Gavião, Tabajá, Tubigo e Tapuia, que é quando a gente está dando início ao evento, como no caso agora, a gente vai dar início à espiritualidade através do batismo. Tem que colocar o sagrado, que é sagrado, porque neste momento o Pai Tupan está junto com nós, juntamente com as crianças, né? Que no primeiro lugar estão as crianças e os pais, os padrinhos e realmente o pessoal mais velho que é da ciência, que quanto eu sou das mais velhas, sou da ciência, que vem desde o nosso passado este batismo no meio da mata. Música Estas crianças que estão recebendo a luz e que serão também lutadores pela liberdade que o Senhor Tupan sempre quis para nós. Em nome do Pai Tupan, que essas crianças sejam abençoadas. Em nome do Pai Tupan, que essas crianças sejam abençoadas. Música O que é isso aqui na sua mão? Isso aqui é o Urucu, é uma planta típica, nativa da nossa região, né? Além dela ser usada para as pinturas corporais, que representam também a cor forte do Tabajara, de todas as etnias também. O Urucu, né? Representa o sangue dos nossos antepassados, é onde a gente usa nos momentos sagrados, momentos de luta, de alegria. E também é usado o Urucu através do Urucu que é feito cororal, que é usado na mesa de qualquer pessoa do Brasil hoje em dia, né? O Aruerê já chegou passando o Urucu em quem está aqui no ritual, né? Quem já entra tem que, como vai ter ritual sagrado, segundo os antepassados nossos aqui, dizem que você já tem que ter a marca para você se identificar justamente no ritual. Para quando o nosso espírito sagrado chegar aqui, ele saber que você está identificado, né? Mas no local sagrado foi esse. Bom, a Tereza Portiguara, ela é liderança do movimento Portiguara, né? É, Portiguara Tapulha. E também é trabalho na questão da educação, na questão da saúde, principalmente na medicina tradicional. E nós vamos apresentar agora a dança do Maneiro Pau, porque foi exatamente essa dança que o branco não tomou a nossa terra. Porque o pessoal era, os avores deles já jogavam o Maneiro Pau e quando o fazendeiro foi para tomar a terra, o pessoal meteram o Jucá. E meteram o Jucá mesmo, para cair o sangue e tudo. E quem é meter o Jucá? O Jucá, quer dizer, esse pedaço de pau que eles têm aí, tem o nome de Jucá, sabe? Esse Jucá é uma borduna que serve para esporte, mas também serve para quem vem brigar com a gente, a gente revisa, né? Então, é uma dança, mas ao mesmo tempo é uma defesa. É um instrumento de luta, sabe? Eu vim, eu vim, eu vim lá de cima do morro, o povo chegou na alberia, a princesa do meu povo. A papada vai voltar, rotando pelo chão, o trabalho é um índio, o terra tem pra cair. A Santa Rita, a Santa Rita, a Santa Rita, o impossível, que Deus é estimado, seja a protetora dela, a rinda bem-aventurada. A Santa Rita tem três guias com os três teus coroados, a primeira de solteiro e a segunda de casado. A terceira, seja de Deus, a rinda bem-aventurada. Essa resta é para que as grávidas tenham um parto tranquilo, seguro? É para ter o parto feliz, que Deus está na frente deles, dando um bom parto, numa boa hora, com muita força e muita coragem. É um grupo de mulher, dança do jeito que quer, viemos aqui nós dois. Venha dançar com o povo gabião, pisa ligeiro no chão, pra dançar o primeiro. Venha dançar com o povo gabião, pisa ligeiro no chão, pra dançar o primeiro. Venha dançar com o povo gabião, pisa ligeiro no chão, pisa ligeiro no chão, pisa ligeiro no chão, pisa ligeiro no chão. Quando está chovendo, está vindo. Quando está chovendo, está vindo. Quando está chovendo, está vindo. Esse aqui é o Deão Melo. Ele é recordista em voo à distância de paramotor, não é isso? Isso, é verdade. Esse voo a gente fez, eu fiz um estudo completo aí. Demorou dois anos para me concluir esse voo aí, cara. Ele foi um voo que eu decolei de Redinha, Rio Grande do Norte, essa praia de Redinha, e pousei na Praia do Cajueiro, Piauí, próximo a Parnaipa e Piauí. Em linha reta deu 750 km e OLX deu 796 km. A duração do voo foi 10 horas e 45 minutos. 10 horas e 45 minutos? 10 horas e 45 minutos. O paramotor já está aqui, e nós estamos na pista de pouso aqui de Monsenhor Tabosa, né? Isso, aqui é o campo de pouso, o aeroporto de Monsenhor Tabosa, né? Porque aqui é bem mais espaço, bem proado para o vento, então isso aí proporciona uma decolagem muito boa para a gente aí. Maravilha. Bom, então só nos resta voar. Vamos nessa? Vamos lá, é isso aí. Partiu, rapaz. Partiu. Agora sim, bora voar. Tá, é tudo equipado, ó, capacete, GoPro. Como chama isso aqui? É Celete. Celete? Passagio, é. Celete aqui para fazer um voo duplo, um D.O. aqui por cima de Monsenhor Tabosa. Vamos nessa? Vamos lá. Tá, o barulho da hélice do paramotor não é lá muito agradável, né? Mas a sensação de estar mais alto do que as serras de Monsenhor Tabosa é indescritível. Haja adrenalina. Tchau. 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 Pouco antes da aterrissagem, Delan riscou algumas manobras. E é claro que bateu em desespero, né? Sério, bicho. Sério, passo não, passo não, macho. Ei, passo não, bicho, passo não, cara. Não, 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 não. Não, 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 não faço não, macho. E agora, momento tenso. E amame as pernas. Bora! Deixa eu ver, bola! Vão tranquilo. Foi mais ou menos 21 minutos de voo. Deu para ver Monsenhor Tabosa do alto, Serra das Matas. Mas nada melhor do que sentir os pés na terra firme Obrigado Valeu, Dan Valeu Muito bom Show de bola, galera Daqui nós partimos para o intervalo Mas siga por aí, daqui a pouco tem mais Partiu, volta já Partiu, tá de volta Direto de Monsenhor Tabosa Sempre que a gente viaja A gente procura se hospedar num canto confortável Que seja agradável E a minha dica aqui em Monsenhor Tabosa É esse hotel aqui, super charmoso Acomoda bem toda a família Vamos lá conhecer melhor? O pico mais alto do Ceará E a altitude do pico é 1.154,5 de altitude Pois é, a gente sobe de carro Deixa os carros aqui nessa comunidade Tem algumas residências, algumas escolas também E agora o trecho é uma trilha a pé mesmo Convidamos também alguns alunos E aí, pessoal Para nos acompanhar nessa trilha Até o pico mais alto do Ceará Vamos lá conferir? Partiu! A gente está no meio da trilha Aqui na Serra Branca Como é chamada E aqui na Serra Branca Ainda tem alguns resquícios de Mata Atlântica A gente faz algumas paradas Para falar sobre algumas árvores Que encontramos pelo caminho Como essa aqui, não é, Ritinha? Sim Essa árvore aqui é chamada de barriguda Porque ela absorve água Durante o seu período de vida E aí faz parte dessa Mata Atlântica E também é uma planta medicinal E é uma árvore centenária, né? É uma árvore centenária Se você observar bem Olha a largura do caule dessa árvore Vamos continuar porque a trilha apertou Mas ainda não acabou não Vamos nessa Mata Atlântica Depois de um tempo De um bom tempo Nessa caminhada Trilha finalizada com sucesso E estamos no pico mais alto do Ceará Olha isso aqui Bom, como vocês viram A gente sobe um certo trecho da trilha de carro Deixa o carro naquela comunidade lá indígena Tabajaras E segue caminhando Uma trilha moderada, né, Ritinha? Sim, moderada E pra gente chegar aqui É mais ou menos uma hora, né? Lá de onde deixa o transporte Até chegar aqui no pico mais alto Do estado do Ceará Atravessa uma mata mais ou menos fechada Mas assim, compensa todo o esforço Porque o visual daqui de cima, cara É incrível Nem parece que estamos no Ceará Mas estamos E no pico mais alto do estado 1.154 metros de altitude Não é isso, Ritinha? Isso mesmo Deixa eu ver aqui Quem já veio aqui Várias vezes? Todo mundo? É, já estão acostumados aqui No quintal Quintal de casa da galera, né? Quando está de bobeira Só faz uma trilha Faz um piquenique Alguém já acampou aqui? Não, né? Quem está vindo pela primeira vez? Você? O que está achando? Muito bom Legal a vista Cansou na trilha? Um pouco É bem emgrinado a trilha Olha só O visual aqui, cara Paga todo o esforço Para onde você olha É verde, é serra Então assim, está vindo para cá Quer também fazer a trilha aqui É bom você chamar alguém Que conheça o percurso Que dá para se perder Eu vim com essa turma aqui Galera, obrigado Por ter nos acompanhado Sozinho, acho que não conseguiria chegar Porque assim Tem uns caminhos, né? Enfim Só mesmo com quem tem experiência Com quem sabe Chegar até aqui E depois que você sobe Passa uma suadeira Passa pela mata Vê uma vegetação ainda de mata atlântica Preservada E com certeza chega aqui, ó E fica de boca aberta com esse visual Vale muito a pena Dá só uma olhada Passa uma olhada Passa uma olhada Passa uma olhada Passa uma olhada Confesso que eu fiquei impressionado com o potencial de Monsenhor Tabosa Para onde você olha aqui É serra, é verde Potencial bastante para fazer trilha, caminhadas Fazer um rapel também Ó, galera Obrigado pela companhia aqui na trilha E tinha obrigado pelas informações E por nos trazer aqui No pico mais alto do Ceará E é daqui, ó Que eu encerro mais um partilho Mas antes de terminar Vamos ver quem mandou fotos para o nosso WhatsApp Olha só João e Neiane em Aracati Antônio e Helenice na Pedra do Frade em Itapajé Railca e José Wilson na Praia da Taíba Eladio e Cíntia também estiveram na Taíba Gerson e Família na Lagoa do Paraíso em Gijoca Rafael Simeão mandou foto direto de Barbalha no Cariri Olha a Isanete toda charmosa na Praia de Parana em Calcaia Igor e a esposa Cíntia na Praia de Ponta Negra em Natal, Rio Grande no Norte E Francisco Mendonça e Família em Genebra Fez uma foto bacana? Que tal mostrar para todo mundo aqui no partilho? É só mandar para o nosso WhatsApp que está aí na sua tela E mande quantas fotos você quiser Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo sábado com mais um Destino Incrível Tchau, galera! Uhul! Tchau! 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 Tchau!